E aí, Gui Infantissão, cê tá mostrão, hein? Chama as piranha, chama as cachorra, chama as cadela Chama ela, as piranha, as cachorra, as cadela Chama ela, as piranha, as cachorra, as cadela Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Come sua perereca, chama ela, as piranha, as cachorra, as cadela Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Que eu vou, que eu vou, começo a perereca Aquelas minhas que a cachorra, a piranha, a sapeca Então pode trazer elas com o M&M Dá um trato bom e no pelo e goza nela, então cancela As moças de família acertam que minha meta na favela É só pega, só pega, só pega, só pega a mina perversa Que eu sou a, adestrador de cadela Que eu sou a, adestrador de cadela Nós pega, bota na checa, depois solta na banguela Nós pega, bota na checa, depois solta, solta, solta na banguela Olha quem tá vindo ali, o novinho a hora é essa É o Carlin da SR Vai sarra, vai sarra Para aí, velho, espera aí, espera aí Chegou a hora, até a mulher Tá naquele pique, né Vai sarra na sua xereca O mulher, o bonete pro grosso É o Carlin da SR Vai sarra em tudo de novo Olha quem tá vindo ali, o novinho a hora é essa É o Carlin da SR Vai sarra, vai sarra, vai sarra na sua xereca Vai sarra, vai sarra, vai sarra na sua xereca Vai começar a putaria Vai começar a sacanagem Vai começar o pau na xereca Alô, meninas, jogou a hora E aí, de infância, você tá monstrão, é?